E vocês, o número 5 Agora todo mundo, qualquer um, pode gritar Esquilos na minha calça Apresentação, tenda-se dois capazes no par Essa garota tem esquilos na calça Tem esquilos na minha calça Diz pra mim por que que tá pulando assim Tem esquilos dentro da calça Não é galinha, não é cupim Tem esquilos dentro da calça Põe os esquilos na calça, valeu Então você vai dançar que nem eu Saca só como eu faço, olha bem Saca só como eu faço, olha Esquilos na calça, valeu Quem é que vai regar a sua planta? Tem esquilos dentro da calça Quero uma ajuda do governo pra janta Tem esquilos dentro da calça Me hipnotiza com a sua dança Tem esquilos dentro da calça Tem uma tia que mora na França Tem esquilos dentro da calça Saca só como eu faço, olha bem Saca só como eu faço, olha Põe os esquilos na calça, valeu Se quiser saber como dança essa dança Tem esquilos dentro da calça Tem uma coisa na minha calça que mexe balança Tem esquilos dentro da calça Proletariado e burguesia Você não precisa de diploma, meu bem Todo mundo vive na perfumaria Põe os esquilos na calça, valeu Põe os esquilos na calça, valeu Esquilos, esquilos na calça, valeu Seu bolsa está vazio, saque o montante Põe os esquilos na calça, valeu Se o cabelo está caindo, faça um implante Se está enfrentando o urso, você não tem chance O velho tio Fred está ligado no lance, não é vita Não é pé de bolsa, tem esquilos na calça